Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo maravilha, cara. Vamos começar as nossas entrevistas de 2021, né? Já fizemos um episódio gravado em 2021 só entre nós. Agora vamos começar com uma pessoa lá da outra ponta do Brasil, né? Estamos agora representando todas as partes do Brasil, o Paulo, o extremo sul, o Júlio, no meio do Brasil e a Catarina Rocha Monte. Seja muito bem-vinda lá de Fortaleza, é isso mesmo? Exatamente. Boa noite. Você nem sabe boa noite, né? Que vai ficar gravado. É, exato. Pra estar aqui com vocês. Obrigada por todo o convite. Estou falando de Fortaleza, sim. Júlio, eu achei que tu ia fazer uma piadinha de esquerda, direita, centro do país em relação ao tópico. Eu sou centrista, eu sou centrista. Não, não sou nada. Eu quase fiz uma brincadeira lá no nosso grupo de apoiadores, que a gente chama Porto Alegre de Havana do Sul, né? Daí nós temos um apoiador que é daí de Fortaleza, que ele fala que é a Havana do centro, né? Tem a Havana e Fortaleza seria a Havana do centro, que ele diz que a situação política em Fortaleza não é muito agradável também, como é em Porto Alegre. É, realmente. Tem razão. Mas teve um apoiador que chamou, qual foi? É, Pinho Young, do Ocidente. Do Ocidente. Qual que era que ele estava se referindo mesmo? Eu não me lembro. Catarina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A piada que o Paulo falou sobre esquerda e direita é porque é o tema que nós vamos falar hoje aqui, né? Mas antes de entrar para o nosso tema espinhoso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. E então, Júlio, grande episódio, mas antes de a gente comentar o episódio, o que tu ia falar? Vou falar do nosso parceiro, a DBI Contabilidade. A DBI quer ser a sua parceira na execução do seu negócio. No Brasil, sabemos o quão complicado é o nosso sistema tributário, essa bagunça que nós vemos, todo mundo sabe. Está nas notícias, nós falamos em quase todos os episódios. Quem quer te ajudar nisso é a DBI. Contate a DBI no nosso site, tabadamãevisível.com.br barra DBI. Lá você entra em contato com eles e conheça uma empresa séria que pode te ajudar a conduzir a tua empresa nesse mar de lama que é os tributários brasileiros. Muito bem, a DBI está crescendo bastante e a minha contabilidade, que eu uso há muitos anos, recomendo. Mas sobre o episódio, Júlio, eu até separei uma frase e não deu tempo para falar no episódio, mas só para pontuar para os nossos ouvintes, o livro do Esquerda e Direita, que a gente comenta do Rothbard, ele tem uma frase que eu achei sensacional. O Rothbard é sensacional, leia o Rothbard. O erro do pessimismo é o primeiro passo descendente na escorregadia à ladeira que leva ao conservantismo. Ele fala conservantismo porque esse livro é antigo, mas é conservadorismo, acho que está remetendo. O medo do... O erro do pessimismo é o primeiro passo descendente na escorregadia à ladeira que leva ao conservantismo. Pá, sensacional. Mas isso fica para outro episódio, a gente falar com mais detalhes sobre isso. Vamos seguir aí, Júlio. Quer falar mais alguma coisa do episódio? Não, o episódio é excelente. A Catarina é muito boa. Sigam ela nas redes sociais. Ela está lá no nosso show notes, tem todos os dados das redes sociais dela. Ela apanha bastante, ela cita um pouco durante o episódio das porradas que ela toma pela internet, por que que ela toma tanta porrada. É interessante. E ouçam o episódio até o fim. Gostou do nosso projeto? O nosso projeto tem que se espalhar. Você está gostando pelos caminhos que o tapa está tomando? Ajude a gente a espalhar o tapa por tudo aí. Tapa e porrada para tudo que é canto. Entra no nosso apoia.se, barra tapa da mãe visível. Tem lá todas as recompensas. O que tu achar melhor, entra lá e nos ajude a levar o nosso projeto adiante. E de quebra, de quebra pelo mais simples. O apoio mais simples entra para o nosso grupo do Telegram e fala com pessoas mais geniais que eu e o Paulo. Que são os nossos apoiadores. Os caras são geniais. É um grupo que eu aprendo demais lendo todo dia. E o pessoal fica a dica que quer apoiar o projeto. Nos divulgue. Divulgue nos stories. Entre no apoio. Tem patrocínio em Bitcoin também. Está no nosso site a carteira. Até hoje ninguém doou o dinheiro. Ah não, desculpa. Ninguém. Teve um apoiador. Teve um apoiador que fez doação via Bitcoin. Só uma pessoa. E a gente vai ser o grande termômetro de Bitcoin no futuro, né, Júlio? Se a gente começa a receber mais apoio em Bitcoin. Mas o pessoal sabe que é melhor ganhar em Fiat e transformar em Bitcoin. Não, é o jeito mais barato de comprar Bitcoin. Exatamente. E fora isso, então, os nossos patrocinadores pedimos que vocês entrem pelos nossos links que estão no nosso site para a gente ajudar a medir o tráfego enviado aos parceiros. Quer comprar um livro? Quer estudar alguma coisa? Via Amazon. Tem lá no nosso site as show notes. E dentro, ao clicar em qualquer link ali que remete para a Amazon, a gente ganha um rebate sim nas compras que vocês fizerem. E eu recomendo o livro que vai estar nas show notes lá do esquerda e direita do Rothbard. Tudo que nós produzimos está no nosso site, tapadomevisio.com.br. Lá tem todos os nossos conteúdos, canais de Telegram, né? Porque agora está todo mundo saindo do Twitter, indo para o Telegram. Então, vamos lá. Nós temos um canal do Telegram, que é diferente do grupo. O grupo, quando tu paga o apoio, tem direito ao grupo. Mas o canal é livre. Entra lá, tem o link no nosso site para ficar sabendo das novidades do Tapa e de outras coisas a mais que nós publicamos lá no nosso canal. Mas, assim, se está largando o Twitter, a melhor dica que eu te dou é entrar no grupo do Tapa. É a melhor coisa. Eu sei tudo o que aconteceu no dia pelo grupo do Tapa. O pessoal já bota notícia, já comenta, já tem um monte de coisa. Então, entra lá no nosso Apoia-se, faça uma contribuição e entra no nosso grupo do Apoia-se. No nosso grupo do Telegram. O grupo mais livre da internet. E tem mais uma razão para participar do grupo, que é para você conhecer mais sobre o nosso novo projeto. O apoiador vai ganhar desconto, vai ficar sabendo antes. E esse novo projeto é o Clube de Estudos do Tapa. A gente vai lançar um projeto aí. Justamente, vamos todo mundo estudar. Nós e quem quiser participar. Vai ser bem legal. Então, entre agora e janeiro ainda no nosso grupo, porque a gente já vai divulgar logo. E se as inscrições se encerrarem, só os apoiadores vão acabar entrando no projeto. Então, entrei logo. E também tem um outro recadinho que a gente sempre esquece de dar. Nos aplicativos de podcast, tem como seguir o Tapa. Geralmente é o Spotify, que é o mais utilizado. Tem como dar um follow lá. Isso nos ajuda, porque você vai receber uma notificação quando a gente publica o nosso episódio. Lá às sete da manhã de sábado. Sempre, regularmente, pontualmente, em inglês. Muito bem. Voltamos ao episódio. Paulo, vamos apresentar a nossa convidada? Toca a ficha aí. Tu que está com o currículo dela. Quem é a Catarina? Quem é a nossa convidada de hoje, Júlio? Catarina Rochamonte, doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Autora do livro Um Olhar Liberal Conservador sobre os Dias Atuais. Colunista da Folha de São Paulo e do Instituto Liberal. Conselheira de Avaliação de Leis do Ranking dos Políticos. Muito bom o currículo, né? E é importante só lembrar aqui que a dica da tua entrevista, Catarina, foi da nossa apoiadora, a Alana Axa Brito. Então, muito obrigado, Alana, pela dica. Obrigada, Alana, também, pela indicação. Valeu. Buenas. Júlio, vamos lá, então. Vamos começar. Catarina, explica para nós o que é esquerda e direita. Tu tem dois minutos. Vai lá. Leva o teu tempo aí. Explica porque, até diga-se de passagem, já aviso, vai estar na show notes uma das dicas de livro aí da Catarina, que é um livro que eu tive o prazer de reler, Esquerda e Direita, do Rothbard. E é muito, eu adoro o Rothbard, e é muito legal pensar, tipo, ele está falando sobre esquerda e direita, é um livro dos anos 60, e ele foi impresso no Brasil nos anos 80, essa edição aqui do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, é muito antiga. Então, olha, eu adorei o livro. Foi um dos primeiros livros que eu li do liberalismo, lá no início, quando eu comecei a estudar o assunto, e eu tinha me esquecido o quão otimista o Rothbard é, e é muito bom, nesses tempos aí, ler alguém que é otimista. Então, vamos lá, Catarina. Explica para nós, esquerda e direita, por favor. Não, beleza. Na verdade, esse é um tema, assim, que eu me dispus a estudar, né, nesse momento, porque eu acho muito pertinente para o debate atual, né, eu acho que as pessoas estão, assim, muito afoitas com essas definições, na verdade, elas não estão nem buscando definições, mas já estão se autorotulando, né, de direita ou de esquerda, mas de direita, porque, assim, de esquerda, assim, já houve um tempo em que as pessoas já se identificavam mais, eu acho que o momento do Brasil foi essa descoberta das pessoas se acharem de direita, né, só que muitas delas não foram atrás de saber muito bem o que é que isso significa. E aí eu comecei a juntar uma bibliografia para não ficar apenas no autor, né, porque tem alguns clássicos, tem esse esse aí que você falou do Rothbard, mas aí o Rothbard tem uma visão que é diferente, por exemplo, da do Bobbio, que é um pensador que também tem um livrinho chamado Esquerda e Direita, né, E aí você vai vendo as várias nuances, as várias perspectivas para você chegar em definições, porque já que são vários autores, aí você vai ter várias definições, e aí você vai meio que concatenando as ideias, né. Mas, na verdade, o meu interesse pelo tema, ele veio, não foi em nenhum desses opúsculos, nem do Bobbio, nem do Rothbard, mas foi de uma história da filosofia política que eu estava lendo, de um autor francês chamado Philippe Nemo, Estuado das Ideias Politiques, eu creio que não tem nem tradução, mas ele organizou esse livro da seguinte maneira, apresentando a tradição democrática liberal, né, então a introdução desse livro, na verdade, o tomo 2, né, que ele tem de filosofia política antiga, esse é da filosofia política moderna e contemporânea, e ele começa explicando o que é a tradição democrática liberal e diferenciando ela dos seus inimigos, e afirmando que seus inimigos estariam à esquerda e à direita. Então, tem uma série de capítulos onde ele mostra os inimigos da sociedade democrática liberal, baseada na ordem espontânea, à esquerda e à direita. E aí eu achei bem interessante a forma como ele montou isso, né. Então, assim, eu já devo ter passado os dois minutos que tu me deu há muito tempo, mas como é que ele define especificamente, né, qual é a nuance que ele utiliza, qual é a configuração que ele dá a esses termos. Ele vai se basear justamente na ideia que se tem de ordem social. O paradigma que ele usa para definir esquerda e direita é a visão que se tem de como seja a ordem social. E aí ele vai explicar, né, que o pensamento mais à direita, ele vai entender a uma ordem social como algo natural, de certa forma quase imutável, e aí você tem uma certa tendência ao reacionalismo, né, à restauração de determinadas ordens, da velha ordem. Por quê? Porque você tem uma ideia de imutabilidade, inclusive na ordem social. na perspectiva da esquerda, já há uma visão da ordem social como algo artificial, ou seja, algo que pode ser modificado pelo ser humano ao seu bel prazer, a partir da sua racionalidade. Então, para a esquerda, é como se tudo fosse social. A esquerda já não tem essa leitura da natureza. Então, a gente consegue entender muitas posturas da esquerda, que é achar que tudo é uma questão social, né, e que essa questão em centro social, ela pode ser mudada, ela pode ser modificada, né, e você pode agir deliberadamente ou forçosamente, né, ou violentamente, revolucionariamente, para modificar uma dada ordem. E aí você tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva que compreende que existem estruturas que elas não são nem naturais, nem artificiais, mas que elas são as duas coisas, elas são espontâneas. Então, por exemplo, se você pega a questão do direito, da moralidade, muita coisa, a linguagem, são coisas que têm um aspecto de naturalidade, mas que têm também um aspecto de desenvolvimento, né. Então, essa espontaneidade é a forma como se enxerga, né, o dinamismo da sociedade, e aí você tem toda uma tradição que vai balizando as suas condutas sociais, a sua visão política, as suas condutas políticas, de forma a preservar o ordenamento dessa ordem. Então, assim, aquela tradição que visa preservar as instituições que regem a ordem espontânea, elas estariam dentro desse aspecto da tradição democrática-liberal. E aí, essa é basicamente a visão que eu acho interessante, né, para dar um panorama geral. Aí, dependendo do autor que for tratado desse tema, ele vai ter as suas especificações, né. Aí você pega o Bob, por exemplo, ele vai usar a questão de definir a esquerda como um aspecto mais igualitário, e ele vai tentar definir a direita como um aspecto mais voltado para a liberdade, né. E aí você tem toda uma gama de autores que vai trabalhar com esses conceitos, mas eu acho muito importante preservar essa perspectiva da noção de ordem espontânea como sendo essa da tradição liberal, né. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. O Rothbard, ele inverte isso, né. A gente não vai ficar tratando aqui do livro do Rothbard, mas só a perspectiva dele. Ele fala que a origem do libertarianismo ele até inclusive coloca na esquerda e ele põe isso em contraste com a velha ordem existente, né. E ele diz que o libertarianismo ele vai justamente ir contra isso que já existia. Não deixa de ser revolucionário o que foi a proposta liberal lá no século XVII, XVIII que aconteceu, na verdade, né, de decorrência do pensamento liberal em relação ao que existia até então. Seria então o liberalismo algo de esquerda naquela época mesmo ou não? Então, aí é que está a questão dos autores, né. Pelo Rothbard, o libertarianismo, né, que ele fala, ele é revolucionário, né. Ele fala nesse livrinho. Ele é uma coisa mesmo de jovem, de você querer realizar um ideal e de você, é meio que provocar uma ruptura com toda a velha ordem. Então, ele tem esse aspecto. Agora, tem que ver que essa obra dele foi escrita como você mesmo falou, né, ela foi na década de 60 e o Rothbard é um cara que mudou muito, assim, a perspectiva dele. Ele é esquerda e direita e até ele organizar mais a questão do anarcocapitalismo. Então, é difícil, porque ele muda muito, assim, o local onde ele está nessa divisão espacial esquerda e direita. Mas, nesse livro específico que você está apontando, ele realmente liga o libertarianismo à pauta da esquerda, à visão de mundo da esquerda, porque ele vai definir o conservadorismo de uma maneira, digamos assim, muito de um viés reacionário. Então, ele tem aquele esquema de velha ordem, como você falou, e essa velha ordem o quê? Essa velha ordem seria aquela ordem instrumental, aquela ordem que não prevê a mudança, aquela ordem onde há a opressão, né? Então, tudo isso teria sido modificado a partir das revoluções liberais, das revoluções burguesas. Eu concordo em parte. E, na verdade, essa discussão era muito interessante para o nosso debate esquerda e direita. Por quê? Porque existe um nicho ideológico, né? A direita, que é anti-iluminista. Na verdade, é essa perspectiva mais reacionária. A direita radical, ela tende a ter uma perspectiva anti-iluminista. Uma crítica à modernidade, como se a modernidade não tivesse trazido coisas maravilhosas, e que, na verdade, é o oposto do que o Hoffman está dizendo nesse livro. Porque o que ele está dizendo é, não, foi a partir dali que teve a possibilidade de ascensão, que aí teve a Revolução Industrial, que aí teve a emancipação, né? Então, essa coisa da emancipação seria algo que estaria ligado à esquerda, e aí ele liga o libertarianismo à esquerda e vai dizer que depois houve uma cooptação pelo socialismo. E aí o libertarianismo se perdeu, né? E não conseguiu mais achar muito o seu lugar, e aí foi começando a se identificar com a direita. Eu confesso que, quando eu li esse livro, a minha cabeça rodou um pouco, porque eu não estava muito habituada com a forma como ele trata aqueles conceitos. Assim, ele chama o marxismo de algo quase liberal, ele chama o socialismo de algo centrista, uma coisa meio louca para a minha cabeça. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, assim, que é necessário esse aspecto do ideal, né? De você querer mudar, de você não se adequar ao status quo, né? E as pessoas estavam perdendo isso. Então, assim, é bem interessante mesmo, é isso que você falou. Essas definições esquerda, direita, bastante complexas. Aqui estamos com alguns minutos de podcast e já achamos várias complexidades dentro das definições, mas eu quero aumentar essa complexidade do negócio. A definição de esquerda e direita, ela serve somente para o mundo ocidental? E mais, serve somente para o nosso mundo contemporâneo? Eu poderia pegar e tentar classificar entre esquerda e direita sociedades pré-idade média, por exemplo, ou sociedades japonesas antigas? Sei lá. Por quê? Por que eu quero te fazer essa pergunta? Para saber se esquerda e direita é algo naturalmente da sociedade humana? Ou é somente um fenômeno de algo recente que nós estamos vendo? Olha, eu confesso que eu não consigo responder a tua pergunta, porque eu acho ela dificílima. Até porque eu acho que a nossa visão de política, a forma como a gente compreende a política, ela é muito limitada ao Ocidente mesmo. Na verdade, política nasceu de polis, da palavra polis, que vem ali da Grécia. E a Grécia é o nosso berço, o berço da civilização ocidental. Então, as categorias que a gente trata da política é da política ocidental. Então, quando eu falo para vocês de um livro que eu leio, de História das Ideias, desse autor, Felipe Nemo, História das Ideias Politiques, ele fala da antiguidade, depois da modernidade, da contemporaneidade, mas ele só trata do Ocidente. Então, eu nem tenho estudo para falar sobre isso. Quando eu, do ponto de vista da filosofia, eu tento acessar esse outro lado aí, já é muito complicado, entendeu? Porque, por exemplo, na verdade, a minha área específica, eu não é nem filosofia política, eu sou da área de metafísica. Assim, a minha mestrada, o meu doutorado, tem uma perspectiva mais da metafísica. Quando eu tento comparar, por exemplo, a visão de mundo hindu, a visão de mundo chinês, com a nossa visão de mundo, é um negócio completamente distinto, entendeu? A forma como eles entendem o tempo, a forma... Então, assim, no óbito político, é mais diferente ainda. Então, assim, eu realmente nem consigo responder essa tua pergunta. Agora, em relação ao tempo, eu responderia. Em relação ao tempo e ao Ocidente, eu acho que sim, que essas definições, elas ainda existem, elas ainda se colocam, e a gente está vendo isso, assim, de uma maneira muito clara. Na verdade, a gente está vivendo um momento onde essas tensões entre esquerda e direita, elas estão extremamente exacerbadas, né? Então, de fato, é preciso que a gente pense o que significam esses conceitos, e mais, talvez seja necessário que a gente consiga enxergar isso de um modo menos dogmático, né? Para que a gente possa voltar a algo extremamente basilar, que é entender que nós somos seres humanos, irmãos, né? Filhos de Deus, para quem é religioso, e que, além de esquerda e direita, a gente precisa achar um elo comum. Porque as pessoas estão de uma forma tal, e isso é que é ruim, né? Isso é uma coisa que não caracteriza a democracia, é justamente essa ideia de você enxergar o outro lado como inimigo. E aí você se coloca nesse aspecto à direita, e você quer aniquilar discursivamente, ou às vezes até, né, fisicamente, a pessoa que se coloca numa perspectiva oposta. Então, eu acho que não tem como avançar mais nesse sentido, né? Precisa de uma reflexão para que isso seja reavaliado. Ótimo. Lá quando eu fiz as minhas aulas de história, ensino fundamental, ensino médio, no interior do Rio Grande do Sul, os meus professores de história, sempre que citavam direita, sempre vinha uma palavrinha junto que tu não citou em nenhum momento. Ou tu tá errado ou eles. Porque tu não falou fascismo ainda, tu não falou fascista, não falou nada. Por quê? Por que tu falou direito e não usou o adjetivo fascista? Porque o fascismo, eu entendo como um extremo político, né? E eu acho que isso é muito importante para o momento atual do Brasil. Pode ser que algumas pessoas não concordam comigo, mas essa é a minha visão. Existe direita moderada, existe direita radical, existe esquerda moderada, existe esquerda radical. Eu entendo a coisa dessa forma. Tanto aqui, como em outros países do Ocidente, eu entendo que a coisa é dessa forma agora. Você pega esse livrinho do Bob, do Alberto Bob, que é... E o Bob, ele é um pouco mais à esquerda, ele se coloca no final do livro como estando mais à esquerda, mas é interessante como ele diz que a pessoa que está no extremo da direita ou no extremo da esquerda, ela não vai admitir que exista algo lançado, não vai admitir que aí exista a moderação. Então, a gente vê isso no dia a dia, no jogo das redes sociais. Se você apresenta uma moderação, as pessoas que estão à direita vão te acusar de ser de esquerda, de esquerda ou pata. As pessoas que estão à esquerda vão te acusar de ser de direita radical. Isso acontece comigo constantemente. Constantemente. Eu já fui xingar. É assim, uma semana eu sou xingada de fascista, de extrema-direita. Na outra semana eu sou xingada de comunista, de esquerda ou pata, sei lá o quê. Por quê? Eu acompanhei isso agora, né? Eu acompanhei isso no teu Instagram. Eu tento achar um caminho de sobriedade, eu tento achar um caminho moderado. E aí eu vou analisando os fatos e tudo, e aí é assim que acontece. Então, está muito difícil. O movimento político no Brasil está uma coisa assim triste, triste, né? Você não consegue respirar porque você não consegue opinar. Você não consegue opinar. Você deixa... Desculpe, é quase um desabafo isso, né? Porque... A vontade. Mas você já viu o meu lugar, como ele é paradoxal. Eu sou polonista do Instituto Liberais da Folha de São Paulo. É isso. É paradoxal mesmo. É um negócio muito estranho, né? Estamos gravando aqui no dia 13 de janeiro. Eu estava vendo o teu Instagram. Acho que foi na semana passada que tu fez uma matéria na Folha de São Paulo contra o aborto. E nessa semana agora tu fez uma matéria metendo o pau no Trump. E daí veio os dois lados em fúria. Veio todo o substrato do esgoto da internet te xingar ali. Impressionante, né? Foi, foi. É verdade, cara. É verdade. Isso é uma coisa muito triste. Quando eu escrevi esse texto contra o aborto na Folha de São Paulo, eu pensei ingenuamente que eu não, olha, ninguém vai mais me acusar de vendida, dizer que eu me vendi para o sistema, que eu fui cooptada pelo globalismo, ou que o Jorge Sola está pagando as minhas contas. Isso não vai mais acontecer, porque eu escrevi contra o aborto na Folha de São Paulo, e a linha editorial da Folha de São Paulo é a favor do aborto. Já teve a editorial da Folha de São Paulo defendendo o aborto. 99% dos colunistas da Folha são a favor do aborto. Aí eu vou lá, escrevo contra o aborto, recebo 200 xingamentos. Aí eu digo, não, massa, recebi aqui nos comentários da Folha. Beleza, pelo menos ninguém vai mais dizer que eu sou vendida. Quando é na outra semana, aí eu escrevo um texto criticando a invasão do Capitório, aí vem, vendida, esquerdista, comunista, só podia estar na Folha de São Paulo e tal, um negócio completamente pavoroso, no senso, absurdo, entendeu? Então, é muito difícil, é complicado. E assim, só para... Eu não gosto muito de falar sobre mim pessoalmente, mas é porque tem a ver com a questão tratada, eu passei por um processo muito difícil de saída da universidade por perseguição ideológica da esquerda. Eu era professora substituta da Universidade Estadual de Ceará e aí, ao mesmo tempo, eu fui chamada para escrever em um jornal local muito conhecido de Ceará e eu escrevi textos analíticos e tudo mais, muito críticos em relação a uma visão progressista e tudo mais, um texto chamado Aguinada à Direita. O Bolsonaro estava ganhando e escrevendo um texto, Aguinada à Direita, mostrando que, efetivamente, o país estava dando uma Aguinada à Direita. E aí, eu sofri muito lixamento espiritual, vindo do corpo de docente lá de onde eu trabalhava e eu saí da universidade processando todo o corpo docente de filosofia, praticamente todo, né? Eu passei por isso em 2018 com a esquerda. Então, assim, a esquerda veio, o pessoal lá, os meus colegas, os professores, alguns amigos de 10 anos e tudo. Então, eu sofri isso, isso te abala um pouco, isso tem um impacto na tua vida. E aí, agora, 2020, eu passo por isso com a direita, porque eu não tive uma aderência total à pauta deles, como eles acham que tem que ser, uma certa histeria contra o globalismo e tudo mais. Então, assim, essa busca de moderação, que eu acho extremamente necessária, ela praticamente não é permitida. Então, assim, eles querem calar o discurso prudente, eles querem calar o discurso conciliador, eles querem calar um discurso que seja razoável. E aí, cria apelido para isso, você é isentão, você é isentona. Aí você cria um apelido da mesma forma que os esquerdistas fazem com os outros chamando de fascista e da mesma forma que os direitistas fazem com os esquerdistas chamando de esquerda opata. Também tem um apelidinho que quer evitar que as pessoas moderadas falem, quer chamar de isentão. Embora exista um certo tipo de isentão de alguma maneira, mas, enfim, me alonguei demais nessas questões, é porque, como você viu nas minhas redes sociais, a coisa está pegando fogo lá. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra Cap. Mas então, deixa eu aproveitar e instigar agora pelo centro, Catarina, mas vamos lá. Qual é o teu posicionamento de centro, então? Porque eu, Paulo, tem muitos problemas com centro também. Então deixa eu te atacar daí pelo centro, garoto. O que uma pessoa centrista pensa no Brasil? Porque se o centro é o que era o nosso establishment, o nosso estamento, que não tem um histórico positivo também. Então, qual é a pauta centrista tu diria hoje? Primeiro, eu acho que assim, eu já escrevi acho que uns dois artigos sobre isso, mostrando que quando eu falo de centro, não é o centrão do Congresso, porque assim, o que é o centrão do Congresso? É aquele centrão fisiológico, é aquele pessoal que está na política, para fazer politicagem, que tanto faz se for de esquerda ou se for de direita, não tem ideologia, o importante é se vender, o importante é ter cargo, o importante ganhar dinheiro, entendeu? Ou é simplesmente oportunismo, que é a maioria dos políticos, que está para nós, aí tem uns que tem, aí tem lá as ideologias dele, aí tem uma movimentação diferente, mas não se trata disso. Como eu falei para vocês no começo, eu acredito que dentro da esquerda você tem uma esquerda radical, você tem uma esquerda moderada, que às vezes eu chamo esquerda civilizada, uma esquerda com quem dá para conversar, e da mesma forma na direita. Então, o que é que eu vejo? Como é que eu estou vendo a situação? A gente está, o extremismo, ele é mais estridente, né? Então, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, tem uma estridência maior, fala mais alto, aparece mais esse pessoal. Aí o que é que precisa acontecer? no meu entendimento. A direita moderada, ela precisa falar com firmeza. Uma vez uma pessoa me intitulou assim, isentona radical. Eu achei interessante, porque o que é aquele que isentona radical? Porque ela é isentona, mas fala, tipo, fala com firmeza, o que defende. Por quê? Na verdade, eu estou defendendo princípios. Eu não estou defendendo, eu não estou defendendo um político tal. eu estou defendendo os princípios. Se esse político tal, ele não está indo de acordo com esses princípios, eu começo a criticar o político tal, entendeu? Então, para tentar resumir esse negócio do centro, né? Eu acredito muito, Paulo, assim, que é o momento, é necessário, é importante que a gente saia um pouco do nosso dogmatismo, da nossa arrogância, da nossa pretensão de achar que a nossa visão política é a única boa, possível, linda e maravilhosa, que a gente possa entender que a democracia, ela se faz nessa confluência, nesse diálogo, nessa mediação de visões de um mundo. E aí, o que é que acontece? Você pega uma pessoa lúcida da esquerda, você pega uma pessoa lúcida da direita e dá para conversar e dá para fazer alguma coisa boa nesse país, entendeu? Então, se você me perguntar, eu conheço, eu tenho nomes para dizer da esquerda que eu acho bacana, por exemplo, o Gabelha, eu acho bacana, o Gabelha tem umas ideias legais, entendeu? A direita também, agora você entra em um extremismo que não dá mais, assim, então, quando eu falo centro, não é essa coisa frouxa, não é, cara, não é uma coisa mais dura, só que esse centro, ele pode vir da esquerda ou da direita, por exemplo, vamos pegar esse episódio aí que teve dos Estados Unidos, né, da invasão do Capitólio, do Trump, esse negócio todo. A maioria da direita, da direita brasileira, ou da direita, assim, vou falar do pessoal daqui mesmo, meio que tapou o sol com a peneira, como se a invasão do Capitólio não fosse nada ou como se fosse massa, vamos lá, e tal, achando bacana. Quando a conta do Trump foi cancelada e eu não estou defendendo, aí toda a direita, a maior parte da direita caiu em cima. Qual era a postura, no meu entendimento, de uma direita moderada? Era criticar as duas coisas, as duas coisas estão erradas, a invasão do Capitólio está errada, o cancelamento da conta do cara está errado também. Eu só li um texto que eu apreciei sobre essa questão, que foi do João Pereira Coutinho, e esse texto dele, o João Pereira Coutinho se diz liberal conservador, era justamente descascando os trumpistas, que ele vê como radicais. Então, assim, para mim existe essa direita moderada, da mesma forma que existe uma esquerda moderada, como eu falei, como tem umas pessoas que dá para conversar, que obviamente não é o Burros, não é a Manuela Dávila, não é esse pessoal. Excelente. Eu não sou cantor, então vou declamar um pedaço de uma música aqui, porque o Paulo tentou despremer. As músicas no Rio Grande do Sul, antigamente, elas eram bastante belicosas, falavam de brigas e tiroteios, era somente isso, as letras das músicas. Um trecho de uma música, Tiago, se tu conseguir achar a música aí, fala o seguinte, se a bala vem por baixo, eu solto por cima, se a bala vem por cima, eu me atiro por baixo, se a bala vem no meio, eu me atiro para qualquer lado e saio dando um pulo mais do que tatu faqueado. O Paulo tentou acertar ela no meio e ela saiu bem, velho. Muito bem, Catarina. Catarina, olha só, tu no meio da tua resposta, falaste que há consenso, pode ter consenso na esquerda, na direita, pode ter esse consenso. Tu até inclusive já citou um nome, Gabeira, que eu também acho que é um cara que dá para ter um certo diálogo, dá para conversar com ele, dá para chegar em certos consensos com ele, mas a grande massa não dá para conversar, pelo que eu vejo, na minha ignorância, a grande parte desses políticos aí, eles são radicais, porque o estridente, o histriônico, vale a pena ser histriônico e está cada vez sendo, está valendo mais a pena, cada vez tem mais incentivos para ser histriônico, então são poucas pessoas para se dialogar assim, então eles não vão pisotear quem fica no meio, eles não vão, não é fácil, eu sei que se a bala vem no meio eu me atiro para qualquer lado, mas tu consegue defender bem o centro, sendo que os dois lados são extremamente armados assim, e eles estão conquistando a cabeça e a mente da população como um todo, tem espaço para conquistar o coração quem está no meio? Na verdade, eu acho que não tem como fugir disso, eu acho que isso é quase uma missão, porque a gente está constatando uma barbárie, o que está acontecendo é completamente louco e você está concordando comigo nesse sentido, você está dizendo que esses estridentes, esses histriônicos, esse pessoal histérico, é a maioria, e eles são a maioria efetivamente, tanto os políticos como os adeptos desses políticos, como os militantes das redes sociais, e agora a coisa ficou tão chata que não é mais só, não é uma coisa completamente generalizada, assim, tudo tem a ver com política, tipo assim, hoje mesmo, eu tenho um grupo religioso, né, que eu faço parte, porque teve um momento no ano passado que eu saí de 20 grupos de WhatsApp de política, 20 grupos que eu tinha saído de tudinho, e aí eu fiquei só em uns dois ou três grupos que eram de religião, que não eram de política, aí eu saí de dois, porque dentro do grupo de religião estavam falando de política, estavam discutindo política, aí ficou só um, que de vez em quando alguém falou uma coisa de política lá, a gente, não, pelo amor de Deus, porque as pessoas estão politizadas agora, mas de uma maneira ruim, de uma maneira caótica, de uma maneira problemática mesmo, porque o que acontece? Esse negócio das redes sociais, eu sei que já tem muita gente estudando e tal, aí tem uns livros, mas é porque realmente mudou muito a questão política com as redes sociais, né? As pessoas se sentem com voz e as pessoas vão lá e falam, e assim, a gente sabe que a gente tem um déficit cultural muito grande, as pessoas não têm óbito de leitura, assim, cara, assim, o nível educacional do brasileiro é lamentável, e aí o que acontece? muitas pessoas, e vocês devem conhecer parentes de vocês que só se informam por WhatsApp, que só se informam por um determinado grupinho ali, pela sua bolha ideológica, e aí isso gera aquela cabeça, assim, como se fosse uma visão de mundo que eles querem defender a qualquer custo, assim, sobre quaisquer circunstâncias, mas a gente precisa ousar ser equilibrado, olha que loucura, eu juro, a gente precisa ter a coragem de ser moderado, entendeu? A gente precisa ter a coragem de mostrar equilíbrio, e eu estou ouvindo isso nas redes sociais, assim, porque, deixa eu brincar aqui um pouco com vocês, falar dessas coisas pessoais, porque elas são muito sintomáticas, deixa eu explicar como é o meu Instagram, como foi que aconteceu o meu Instagram, eu usava pouco o Instagram, eu usava mais o Facebook, é o Facebook que eu usava já faz tempo, desde 2015 eu publicava coisas no Instituto Liberal e ia postando e tal, então o público que eu formei lá no Facebook é um público assim, mais à direita, mas que foi se construindo, que foi acompanhando o meu trabalho já faz tempo, aí o Instagram comecei a usar e eu comecei a escrever na Folha de São Paulo, aí foi assim, um texto meu da Folha de São Paulo, o Sérgio Moro postou no Twitter, só que eu acho que o Moro não sabe usar muitas redes sociais, ele não me marcou, ele simplesmente colocou o artigo e tudo, aí beleza, aí eu pensei, ah, tal, eu fiquei feliz, o Moro compartilhou, beleza, mas isso foi um pouquinho depois da saída dele, do governo, até a pouco eu escrevo um texto, não escrevo um texto não, o pessoal da direita acha um vídeo meu onde eu falo sobre cultura e nesse vídeo sobre cultura eu meio que defendo o governo Bolsonaro, por quê? Porque eu estava defendendo contra os loucos da esquerda que estavam dizendo que a gente viu uma ditadura, que tinha censura, que não sei o quê, que era um governo fascista e tal, eu fui dizer que não, que não havia censura, que tal, beleza, esse vídeo viralizou, aí a Carla Zambelli compartilhou esse vídeo e me marcou, e aí quando ela me marcou eu olhei assim para o meu Instagram e tum, 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 aumentando, aumentando, que diabo é isso? Aí só aumentando o número de seguidores, né? Aí tipo assim, eu ganhei 10 mil seguidores da noite para o dia, mas era tudo bolsonarista que veio da Carla Zambelli, entendeu? E aí como se não fosse o bastante, ele tem uma rede, né, muito bem organizada, é o que foi que aconteceu. O Carlos Bolsonaro postou e depois o Mário Frias, que é a secretária da cultura, postou. Ela é apresada? Ela que é apresada? Apresada, não estou a ver? É, apresada, não estou a ver. Ela, né? Ela não é adaptada. Aí depois o Carlos Bolsonaro postou, Flávio Bolsonaro postou e o Mário Frias, que é a secretária da cultura, postou. E aí pensou uma de bolsonarista, eu digo, aí eu fui para os treto-opics, aí eu digo, o que chama isso? Aí eu vi lá, os treto-opics, Catarina Rocha Monge, aí eu, calma, ela vai ver, alguém vai olhar para ela, vai mostrar o meu artigo que eu escrevi, que o Mário compartilhou, e ela vai dar letra esse vídeo. Eu fiquei esperando, mas ela não fez isso. Aí pronto. depois eu fiquei pensando, deve ter sido estratégia para me intimidar, para eu ver com um monte de bolsonarista nas minhas redes sociais, eu não ia mais escrever contra o Bolsonaro, não sei o que diabo aconteceu, mas beleza. Aí eu fui lá no meu Instagram, muito tranquilamente, 22 mil seguidores, que eu nunca tive. Mas pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos e tal. Só que eu queria dizer para vocês, a minha postura atual é um pouco crítica em relação ao presidente, e tal, 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 beleza. Beleza, beleza. Cara, mas depois desse dia... E aí, assim, isso é uma pressão, cara. Isso é uma pressão. Por quê? Imagina você como formador de opinião. Você é formador de opinião, e a rede social tem esse peso, a gente sabe e tal. 20 mil pessoas lá, vibrando, esperando que tu seja a filósofa da direita, entendeu? A filósofa do Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho de Saia. E aí, tu não faz isso. E aí eu fiquei naquela, né? Eu digo, não, eu vou escrever o que eu tenho que escrever. Eu estou vendo aqui as patifarias do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, e do ministro lá que foi indicado, do STF, e eu fui escrevendo aquilo que me dava na veneta. Aí, pronto, aí veio todo mundo para cima, a crítica era vendida, aí daí a volta eu fazia uma crítica à esquerda, a pessoa, é, massa, vibrava e tal. Então, assim, é uma loucura, é um caos, assim, e as pessoas não percebem, assim, como está ficando ridículo, assim, lamentavam essa postura, né? Porque por mais que você mostre, deixe óbvio, está aqui, eu tenho independência, está vendo o meu trabalho, é só comparar, olha, todos os artigos que eu escrevi, está óbvio que eu tenho independência, mas as pessoas não, elas vão lá te xingar, te criticar. E aí, a última coisa que aconteceu comigo, só para eu sair dessa coisa mais pessoal e a gente entrar nas questões conceituais, foi outra deputada bolsonarista, que foi a Ana Maria Capanholo, Ana Capanholo, sei lá o quê, que é uma pessoa que... Eu vi essa. Tu viu, né? Essa eu vi. Não tenho nada contra ela e tudo, mas o que é que eu vejo? Ela tem um histórico de comentário nas minhas postagens, de uma mulher tem lá 300 mil seguidores, sei lá quantos mil, ela só tem meus 20 milzinhos, meus 11 milzinhos lá na Arnésia, mas qualquer coisa que eu postava do Bolsonaro, eu ia lá, ia, tipo, arengar mesmo, sabe o que é a cor chata de ficar arengando? Aí eu respondi aqui, respondi ali, respondi ali, é, pô, dessa vez foi, foi, desculpa aí, falei até um palavrão, mas uma doida chegou lá e me chamou de nordestina, pobre e vendida, aí eu pincei esse comentário maravilhoso no meio de um monte de outras marmotas que me xingaram, aí brintei, botei, tá vendo isso aqui? Já acontece? É isso, já acontece assim, isso aqui é um sintoma de como tal, o quadro político brasileiro, tal, tal, tal. aí vem a deputada, o pessoal, olha, o bolsonarismo levou gente, assim, que não tem noção do cargo, não tem noção do que seja, do que representa, a mulher desce lá do seu cargo para vir corroborar a outra que me chamou de vendida, nordestina, pobre, dizendo que eu estava me vitimizando, que na verdade, se eu era nordestina e era pobre, eu tinha que aceitar e que se eu era vendida ou não, eu que ia dizer, sei lá o que, e que se eu dissesse qualquer coisa, a clara me misenta. Ah, não tem condição da gente, da gente aguentar certas coisas como essa, entendeu? Então, o bolsonarismo se tornou isso, se tornou isso, se tornou uma coisa, uma coisa repulsiva, se tornou uma coisa intolerante, e que, assim, eu dou testemunho por essas coisas que acontecem comigo que são muito bizarras, né? Então, aí, para voltar e passar a palavra para vocês, e todo dia tenho que ter a coragem de simplesmente ser uma pessoa moderada. É isso que acontece, né? Nas minhas redes sociais. Te ouvindo aqui, eu só imagino mesmo ter a pressão de entrar tanta gente do nada, de um lado, e essa, enfim, essa pressão social, mas, quando eu olho o governo Bolsonaro, eu encaro ele como um governo, um presidente que está, na verdade, ele veio de fora, digamos, do estamento tradicional, embora ele fosse um político carreirista, botou a família toda, mas, tipo, o objetivo dele, ele não é revolucionário, ao meu ver, nas propostas dele, de forma alguma, ele é muito, inclusive, esse casamento com o centrão para conseguir preservar o seu poder e não ser expulso, tipo, ele está fazendo, ao meu ver, justamente a política tradicional brasileira, que é, se casa com o centrão, não privatiza nada, não faz nenhuma reforma mais significativa, claro, tiveram algumas que passaram, mas a gente sabe que não está vindo do Bolsonaro, está vindo da cabeça do Paulo Guedes, e mais três, quatro pessoas no Ministério da Fazenda. Então, tipo, e eu considero ele alguém de direita, mas, talvez, de fora do estamento, ele, certamente, mais radical nas palavras e tal, mas, se você vai olhar as políticas práticas, você considera ele como um direitista radical, em termos de política, de como ele leva o Estado? Para mim, ele é só mais do mesmo, assim, com uma retórica muito pior. Não, a retórica dele é uma retórica que satisfaz a aula mais ideológica da direita, a prática dele é a prática da velha política, é a prática que sempre foi a dele, mas as pessoas da direita veem nele o único capaz de frear o comunismo, o único capaz de frear a esquerda. Então, você não pode fazer nenhuma crítica a ele, porque, se você fizer alguma crítica a ele, você está deixando a esquerda votar ao poder, você está abrindo espaço para a esquerda votar ao poder. Então, eles se cegam para qualquer coisa, e ele já fez muita coisa errada, eles trucidam quem fala qualquer coisa desse governo, por quê? Porque, senão, você vai estar trabalhando pela esquerda. Então, tem coisa que, assim, olha, eu sei que o termo fascismo é forte, é igual aquela coisa do lobo. O pessoal grita atando, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, é mentira, é mentira, é mentira. Quando aparece o lobo de verdade, aí ninguém acredita mais. Só que, o que acontece? Existe uma cultura, um germe fascista, de fato, de fato, uma coisa, uma coisa, não estou dizendo que é fascismo no sentido de, ah, nós vamos agora e tal, não, não é aquela coisa do aparelhamento de Estado nesse nível, não. Não é o Estado totalitário, mas é uma espécie de psiquismo, assim, fascista, fascista mesmo. Então, as pessoas não se dão conta disso, que elas estão agindo dessa forma, né? E aí a gente tem que trabalhar, tem que mostrar os conceitos, tem que botar a cara a tapa, que é o que eu estou fazendo, tem que botar a cara a tapa e apanhar dos dois lados e é isso. Perfeito, mas deixa eu então voltar, vamos olhar para a esquerda, quando tu fala, tem o caráter fascista e tal, mas tipo, o que seria o fascismo? Seria a união, corporações e Estado, corporações e grandes empresas, enfim, projetos, seria um capitalismo de Estado, um capitalismo direcionado onde é impedida a entrada de gente nova, enfim, é regulado o mercado e tal, e isso, ao meu ver, tanto a esquerda como a direita, eles praticam, daí eu volto para o que o Rothbard diz que eu concordo, tipo, na verdade é, tem eles, que é o Estado, e tem o resto, e daí tipo, a dinâmica da esquerda e da direita, eles estão lutando pelo anel do Sauron ali para ver quem é que vai ser o dono do anel, mas eles não querem destruir o anel de forma alguma, né, tipo, para mim, eu enxergo os dois lados como proto-fascistas, alguns mais para a esquerda, outros mais para a direita, mas eles são intrinsecamente ligados à vontade deles de dominar o Estado para impor a sua vontade sobre os demais, tu não concorda? Eu concordo, eu concordo, concordo, concordo totalmente com isso, inclusive, essa é a leitura que o Hayek faz lá no caminho da servidão, né, o que ele tenta mostrar ali é que essa tendência de ser complacente com o Estado e de ver no Estado aquele que vai resolver os seus problemas, faz com que você dê mais poder ao Estado, e aí, isso vai modificando, acho que o Hayek fala isso, eu esqueci agora o termo, mas vai modificando mesmo, a mentalidade, a mentalidade vai se tornando coletivista e imperceptivelmente você está dentro dessa esfera de fascismo que é a mentalidade estatista, que tem, obviamente, tanto a esquerda como a direita, acontece que, assim, o fascismo, ele foi um movimento, eu sei que tem toda essa discussão na internet, o pessoal nazismo foi de direita, o nazismo foi de esquerda e tal, aí o pessoal areia no caso disso e tudo, mas, assim, na minha concepção, o extremismo de esquerda, ele vai para o comunismo, o extremismo de direita, ele vai para o fascismo, agora, se a gente, é tudo uma questão de definição, se a gente define dessa forma, como você falou, esse compadrio, né, do Estado com o empresariado e tal, nesse aspecto, a esquerda e a direita estão nisso, inclusive, eu tenho, eu tenho me preocupado muito e eu pretendo estudar isso e levar a sério isso, essa questão mesmo, esse capitalismo de Estado, isso é uma perversidade, isso é uma perversidade, é tão ruim, porque a gente defende o liberalismo, aí as coisas estão, assim, dessa forma horrível, como está, aí o pessoal diz, ah, a culpa do liberalismo, do neoliberalismo, sei lá o quê, eu digo, mas não tem nem liberalismo, o que a gente tem aqui é um capitalismo de Estado grotesco e aqui, por exemplo, no meu Estado, né, no Ceará, é uma coisa, assim, pavorosa, você tem, aí olha que situação, você tem uma região completamente desigual, eu sei todas as críticas que os liberais têm quando a gente fala em desigualdade social, eu sei, eu conheço, mas veja bem a situação, você tem uma desigualdade social que é o seguinte, você tem três ou quatro famílias ali, cearenses, riquíssimas, bilionárias, mas por que elas são ricas? Elas são ricas porque as empresas delas receberam benefícios e mais benefícios e mais benefícios do Estado, então tem uma relação parasitária entre determinados setores e o Estado que faz com que se mantenha essa disparidade, essa desigualdade, então não é aquela desigualdade que nasceria dá livre concorrência de forma alguma, é uma desigualdade absurda, brutal e injusta que vem justamente do fato de que esses ricos se mantêm lá numa relação com o político, todo mundo que tem negócio no Ceará tem negócio com política também, porque está assim, é uma coisa completamente em brincada, e a coisa é tão, eu exalto ter morrido, deixa eu diminuir aqui a carta, a coisa é tão pesada que esse mesmo pessoal que tem essa relação parasitária, esses empresários com políticos e tudo, eles mantêm essa situação, o nosso Estado tem bolsões de miséria, tem pessoas passando fome e tudo, uma concentração enorme de riqueza, aí qual é o discurso deles? é o discurso da esquerda e dizendo, ah, porque a desigualdade social, ah, porque esses liberais, esses neoliberais querem só favorecer os mais ricos, nós vamos fazer pelo povo, nós nos preocupamos com o povo, são eles mesmos, esses cretinos que fazem com que a nossa cidade, o nosso Estado permaneça nessa situação abusiva e absurda, entende? Então, assim, livre concorrência, livre mercado, isso não tem aqui, isso não tem aqui. Então, quando a gente critica a desigualdade social, a gente critica, por quê? Porque é uma injustiça mesmo da forma como ela se mantém, por causa desse capitalismo de Estado. Muito bem. Não, isso que tu comentou do capitalismo de Estado, é bem interessante mesmo, que eles conseguem jogar dos dois lados, eles estão ganhando os benefícios muitas vezes, de um lado, e eles estão fazendo o discurso da esquerda para a justiça de ganhar o poder político. Exatamente, isso. A dúvida é, Catarina, agora, bom, esse é o cenário, por exemplo, e vamos sair do Brasil, por exemplo, pegar o caso da, agora que todo liberal está se perguntando, ah, e as grandes empresas de tecnologia que estão perseguindo o discurso, e daí tipo, ah, elas são empresas privadas, elas podem fazer o que elas quiserem. Bom, elas são empresas privadas, mas elas dependem de dinheiro infinito do FED para crescer, para crescer seus negócios, e elas, por exemplo, eu até tuitei outro dia isso, tipo, a Amazon ganhou um contrato da CIA desde 2013 que deu 600 milhões de dólares para ela. Está certo que talvez não seja nada comparado ao universo de faturamento, mas ainda assim, tipo, essas empresas grandes, elas não estão desligadas do Estado. Elas estão conectadas de variadas maneiras e elas não estão operando em um livre mercado. Agora, a pergunta é, dado que isso, na minha concepção, por exemplo, é um fato, o que que tu faz? Como é que tu desmonta isso? Porque uma pessoa mais à esquerda vai dizer, bom, enquanto está pegando fogo o celeiro, a gente tem que, então, agora, dar políticas distributivas, a gente tem que usar o Estado como ferramenta para compensar isso. Só que nunca entra na equação deles de acabar com a causa original, com o problema original que está fazendo isso. Então, eu pergunto para ti, assim, na tua realidade, como é que tu enxerga, como é que se resolve esse problema da desigualdade provocada pelo Estado? Eu iria dizer aquele velho chavão, destruindo o Estado, mas a gente sabe que não tem esse filosofio automático que a gente aperte. Mas, assim, eu tenho pensado um pouco sobre isso. Eu estudei um pouquinho no ano passado, dei umas aulas sobre filosofia política moderna, e eu estudava justamente os autores que pensaram a formação do Estado moderno tipo o Hobbes, e o próprio Maquiavel, aquele momento da formação do Estado moderno. E o que eu fiquei pensando foi o seguinte, a modernidade mesmo, ela tem uma concepção de natureza humana, uma visão de mundo que formatou o Estado moderno como algo, assim, à parte, como algo despregado do indivíduo. Quando a gente sabe, o Estado moderno, ele é um gigante, uma coisa burocrática, que tem ali uma elite como se fosse uma coisa completamente estranha ao corpo social. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma certa nostalgia dos gregos, eu gosto muito do pensamento político grego e tal, eu tenho falado muito sobre isso. Então, assim, os gregos, eles não eram nem individualistas, nem coletivistas, mas eles tinham um senso de comunidade, um senso de pertencimento, e eu acho que a gente precisa, em algum momento, tentar valorizar essas ações espontâneas da sociedade que gera uma certa concórdia social, uma certa empatia, que tornaria o Estado desnecessário. Vamos pensar na nossa realidade mesmo, porque precisa ser pensado, a gente está sofrendo uma coisa muito estranha que é a questão da pandemia. Então, assim, fica-se esperando a solução do Estado, a solução do Estado, a solução do Estado. O que foi que o Estado fez nessa pandemia, pelo amor de Deus, a não ser roubar, roubar de respirador superfaturado, eu volto para o meu Estadozinho, é maravilhoso. Aqui teve tudo isso, teve construção de hospital, de campanha, com desvio, de licitação, porque você teve lá o orçamento de guerra. Então, assim, as pessoas, ah, porque a gente precisa do Estado, a gente precisa do Estado, a gente está até roubando numa situação, assim, calamitosa, as pessoas morrendo, então, assim, aí a gente vê, quando estava no começo, aí tem aquelas reportagens que mostram as pessoas se organizando espontaneamente para ajudar, para levar um negócio, para fazer, então, isso brota das pessoas, né? Então, as pessoas não são intrinsecamente ruins, claro que tem as pessoas ruins, mas num momento desse, de caos, né, e tudo, a solidariedade, ela desperta, e as pessoas vão se organizando, vão encontrando a maneira. Então, eu acho que o que precisa haver é esse despertar, essa ideia de que a gente não se mantém por si mesmo, que não vale a pena a gente... É um negócio meu último, parece que é antiliberal que eu vou falar, por quê? Porque o liberalismo tem aquela coisa, já eu vou buscar as minhas próprias satisfações, e aí isso vai gerar uma engrenagem que vai deixar tudo bacana, tudo em ordem, tudo. Eu acho que a fundamentação da coisa não é bem por aí, eu realmente não acredito... Pode ficar à vontade. ...que você não pode fundamentar uma ordem social no egoísmo. Eu também não acredito em fraternidade forçada, né, para usar aí a linguagem do bastiado, eu não acredito em fraternidade forçada, mas eu acredito que as pessoas podem colaborar, podem fazer as coisas se organizarem de maneira que o Estado seja desnecessário. Então, assim, politicamente falando, qualquer tipo de coisa que for aprovada no sentido de diminuir os poderes políticos, eu acho louvável. Então, assim, algumas vezes eu pensei em entrar na política partidária, já fiquei na perinha de me candidatar algumas vezes, se eu entrasse, ia ser aquela coisa bem utópica mesmo, de tentar destruir por dentro. O que é que eu acho? Eu acho que deveria tirar poder de político. Tudo que você pudesse fazer no sentido de diminuir o poder dos políticos estava valendo, né? Então, eu acho que a tecnologia também pode acabar tornando o Estado mais obsoleto, mas eu acho que é isso, é não esperar, o Estado não vai resolver, o Estado só vai te roubar. Tem algumas pessoas de boa fé na política que podem fazer algumas coisas boas, né? Mas é uma exceção, são as minorias. É interessante esse teu posicionamento que eu também me encaixo quase que 100% nele, assim, eu acho que as soluções estão comunitárias, acho que ninguém vai viver que nem um ermitão, nós somos seres comunitários, né? Inclusive, isso é algo que eu prego bastante aqui no podcast de Marx e da teoria dele ter pego essa palavra e cooptado essa palavra do comum, do comunitário, ele pegou o prefixo ali para o comunismo, né? Mas eu acho que sim, nós temos que nos preocupar com os nossos comunitários, com as coisas que ocorrem do nosso lado e essas nossas discussões acabam fazendo que a gente se preocupe com coisas muito macro e esquecemos a esquina da minha casa, se está com meio o fio pintado, se o parquinho não tem ferrugem para o meu filho brincar, essas coisas que são importantes de fato para a minha vida e eu acho que isso que um liberal e libertário gostaria de se preocupar mesmo, mas como tem coisas, o poder está muito distante da gente, a gente já acaba tendo que ficar preocupado com as coisas que ocorrem aqui em Brasília. Dessa briga toda que ocorre e tem muitos que falam da tal da guerra cultural, né? A minha percepção, trinta e poucos anos, o que eu via até dez anos atrás era o que eu percebo hoje, tudo que eu via como política até dez anos atrás era tudo de esquerda, nada entrava dentro do meu ouvido de leigo de dez anos atrás que não fosse de esquerda. Ocorreu uma ruptura, ocorreu uma mudança, internet, já discutimos em vários episódios aqui, tu tem textos também que explicam isso também, geralmente tem as mesmas explicações, todo mundo tem mais ou menos uma tese dessa ascensão da direita, isso foi meio que fundamental, né? Para essa briga que tem hoje, eu acho que esse atrito que está tendo hoje, essas cicatrizes que estão se abrindo na sociedade, elas não são um pouco necessárias porque antes estava meio hegemônico, assim, né? Só estava esquerda falando, não se tinha, o povão não conseguia ter uma outra linguagem suficiente para expressar o que elas gostavam, gostavam ou desejavam ou gostariam, porque era tudo esquerda, a linguagem era de esquerda, agora apareceu uma outra linguagem direita, estão brigando porque a esquerda está perdendo espaço, a direita conquistou, a direita começou a fazer merda porque até então a direita podia falar à vontade porque ela não tinha poder, agora começou a fazer merda, e daí agora tem um centro mais coeso, um centro PMDB, um centro com ideias de centro que tu defendeste muito bem, então tá, assim, esse meu discursinho todo aqui, essas rupturas, essas cicatrizes, essas feridas que estão se abrindo na sociedade, elas não são boas? Olha, eu não diria que são boas, eu diria que talvez sejam necessárias, né? Eu entendo perfeitamente esse movimento que você falou, agora o que é que eu acho, né? Beleza, criou-se uma linguagem de direita, criou-se um espaço para a direita, só que a gente tem que ver, até como liberal, né? A gente tem que ver quem tá no poder, então assim, ah, mas a esquerda ainda tem hegemonia ali e tal, beleza, o aparelho do Estado agora tá com a direita, certo? E o discurso da direita, ele não tomou consciência de si ainda, por quê? Porque assim, a esquerda, desculpa eu, eu tá falando, mas a esquerda tem mais maturidade intelectual, aqui no Brasil tem sim, entendeu? E você vê a maturidade intelectual, tanto é que na universidade tem mais pessoas que tenham maturidade intelectual, consenso, leitura e cultura na direita, é raro. E aí o que é que acontece? você tem um discurso de direita que se consolidou que é um discurso muito raivoso, é um discurso muito sinal trocado mesmo e é um discurso muito perigoso, é um negócio tão bitolado, porque assim, a gente percebeu, por exemplo, a questão do politicamente correto, horrível, patrulhamento politicamente correto, você tem que falar assim, a gente tem que falar assado, tudo, aí a direita vai e constrói uma coisa para o outro lado e o que é que ela se torna? Grosseira, uma incapacidade de você lidar com o ser humano, uma coisa mesmo, um discurso pavoroso, um discurso fascista em alguns momentos, sim. Veja, olha, essa situação não é que eu quero me vitimizar, não, mas vê como a gente está pressionado dos dois lados. Eu tenho um trabalho, eu escrevo para a Folha de São Paulo, eu fui contratada, me disseram assim, escreva, escreva, não tem mais nada, nunca ninguém disse, escreva dessa forma, escreva nessa pauta, escreva, não, escreva, você ganha para escrever, beleza, vou escrever, fazendo meu trabalho, escrevendo e tudo, aí você é xingada de tudo, você é xingada de vendida, você é xingada de tudo, xingada de pobre nordestina, não sei quem mais lá, aí você é ser humano, você não tem sangue de barata, aí você sente o barco, o pessoal fazendo, fazendo trabalho aqui, aí o pessoal vem xingar e tudo, aí vem a outra, uma deputada e confirma, corrobora, carimba e diz, é isso mesmo, se você disser o contrário, você está se vitimizando, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? É porque as pessoas não têm a capacidade interpretativa, não conseguem analisar a dureza dos fatos, isso acontece, por exemplo, com racismo, tem gente que diz que tudo é racismo, tem, tem um monte de gente abastalhada que diz que qualquer coisa é racismo, mas existe racismo, existe, aí o que a direita faz? Está bem correndo num modelo inverso, que quando ocorre um fato grave, não dá atenção e vai lá e massacra a pessoa também, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas assim, é uma incapacidade de ver nuances, é uma incapacidade de alargar a compreensão, é uma incapacidade de empatia, então, isso tem que ser combatido, então assim, beleza, precisou desse movimento, desse pêndulo para a direita? Precisou, mas gente, vamos voltar a conversar de boa com a família, sem se matar. A Catarina, você te colocou na figura de juiz de futebol, você está no meio do campo, dizendo que os dois times estão errados, é óbvio que não vai dar certo, eles vão te xingar, entendeu? É tribo, eu quero não, não é tribalismo, isso talvez seja um grande motivador, é muito mais, a gente já pode ficar falando bastante. Só fazer a pergunta do patrão, então, Felipe Castro fez uma pergunta que talvez vá tomar teu tempo demais, pode responder ela de uma forma rápida, mas eu imagino que tu tenha bastante para falar sobre ela. Tu és uma pessoa religiosa, falaste agora há pouco, e no Brasil, e eu não sei se em todo mundo, a direita é muito atrelada a valores judaico-cristãos, e no Brasil, a esquerda tenta cooptar um pouco o cristão, botar uma esquerda cristã, criar uma esquerda cristã. Tu acha que existe? Então, a pergunta dele, existe essa esquerda cristã? O que seria isso? E se existe direita fora dos valores judaico-cristãos? Eu acho que o cristianismo, eu sou cristã, mas eu sou espírito, sou cristã espírita, mas se um católogo muito dogmático, já tentou me se comungar pela internet, já soubeu até isso, eu não poderia me dizer cristã, porque na verdade eu era espírita, mas eu dizia eu sou espírita e logo eu sou cristã, mas não admitia, mas voltando à questão, eu acho que a esquerda radical, ela não pode ser cristã, por quê? A esquerda radical, ela se atrela ao marxismo, ela se atrela ao comunismo e a base disso é materialista. A base do marxismo é o materialismo histórico-dialético, é uma concepção de um mundo que não aceita nenhuma transcendência, que nega qualquer transcendência, que nega Deus, então o motor da história é a luta de classe, aquela coisa toda, então a visão de um mundo marxista ela é obviamente contraditória à visão de um mundo cristão. Por exemplo, a questão do aborto, que o Norberto Bobbio até fala como sendo uma coisa bem paradoxal nessa distinção entre esquerda e direita, porque ele vai dizer, olha, a esquerda, ela diz que está do lado do mais fraco, ela costuma se autodefinir como aquele espectro político que estaria do lado do mais fraco. O feto é o mais fraco ou mais forte em relação à mãe? Então, assim, como é que você vai defender o aborto e ao mesmo tempo dizer que defende o mais fraco, é uma coisa incompatível. Então, o esquerdista que achasse que era o defensor do mais fraco em tese, ele deveria ser contra o aborto. Só que quem é contra o aborto normalmente é porque tem uma concepção de vida, uma concepção mais alargada de vida, que às vezes tem uma relação com a religiosidade, embora seja obviamente possível você ser contra o aborto baseado em pressupostos jurídicos. Mas, assim, o que eu quero dizer é isso, é que numa esquerda moderada, eu acho que sim, é compatível com o cristianismo, porque o que seria isso? Seria a pessoa que se entende como tendo uma visão de mundo voltada ao social, uma visão de mundo voltada para as pessoas que estão mais oprimidas, uma visão de mundo mais voltada para os fracos e um combate às desigualdades, né? Então, esse foco na busca de igualdade seria mais atralado à esquerda como o próprio Roberto Bobbio diz. Então, beleza, isso é compatível com o cristianismo. Direita. Essa direita que se encontra mais atralada à religião, ela tem também em alguns aspectos um ranço muito reacionário, muito dogmático, muito preconceituoso, aquela coisa mesmo Deus, pátria e família. Deus, pátria e família é um negócio que é complicado. Você não pode querer impor a sua visão religiosa de mundo numa questão de um aparato estatal, né? Isso não faz muito sentido. Então, quando você chega lá e vê que o Bolsonaro pega e diz esse país agora vai ser o país cristão e não sei o quê e tal, quando ele faz aquele rebuliço todo de lá que ele fez, a pessoa vibra, bate palma e tudo, mas isso é mera retórica, isso é mera retórica. Existe uma indivídução necessária que, inclusive, é fruto do cristianismo, a separação entre Estado e religião. Então, assim, uma direita moderada, sim, ela é muito mais afeita à religiosidade por quê? Porque ela vai estar atenta ao processo que a esquerda faz no sentido de não atentar para aquilo que é natural e para aquilo que é transcendente. A esquerda, ela tem uma visão de mundo de que o homem, na sua racionalidade, ele deve modificar tudo, inclusive a natureza. Você entra na questão muito atual da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, ela é muito característica dessa distinção aí que eu uso para responder. Por quê? Porque ela nega a natureza. A ideologia de gênero, ela nega a natureza, ela faz tábua da rasa da natureza. Ela foca no desejo do ser humano. Eu me sinto, vamos dizer, eu me sinto homem, eu desejo ser homem, eu me vejo como homem, eu acredito que eu sou homem, logo eu sou homem. Entende? Então, você não aceita que existe a natureza e você acredita menos ainda que exista uma força maior que sustente essa natureza. Então, por isso que a esquerda é adepta de uma engenharia social, de uma mudança da sociedade, por isso que ela quer modificar a linguagem, quer botar um X e tirar a desinência de gênero, porque ela quer essa artificialidade forçada. Então, nesse sentido, não, não seria compatível com o cristianismo. Por quê? Porque, para o cristão, o cristão, ele tá imerso dentro de uma ordem, ele tá imerso dentro de uma ordem e essa ordem, ela é balizada por uma transcendência, ela é balizada por Deus. Então, assim, eu volto para a minha moderaçãozinha, eu consigo conversar de boa com uma pessoa da esquerda moderada ou com uma pessoa da direita moderada e acredito que nessa moderação ambos podem se dizer cristãos. Muito bem. Tarina, adoramos, mas vamos por tempo para encerrar, eu te peço uma dica de livro para te colocar nas show notes e eu vou colocar nas show notes também a tua coluna, fala um pouquinho do teu perfil do Instagram, enfim, o que tu quiser divulgar aí para a gente encerrar ainda no nosso tempo? Tá, pessoal, então, eu convido vocês que assistiram, que gostaram da entrevista a me seguir lá no Instagram, não preste muita atenção na loucura que acontece lá nos comentários, mas tem o conteúdo legal também, apesar das tretas, e tem também o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que de vez em quando eu posto alguma coisa lá, uso também o Facebook, a rede social que eu uso menos a do Twitter, mas é tudo a Catarina Rocha Monte, lá no Instagram tem aquele link tri, não sei como é, que tem todos os meus links lá, então, acho que o caminho para encontrar o meu trabalho é por aí, pelo Instagram mesmo, para quem tiver interesse. Maravilha, vai estar nas show notes, e um livro para indicar? Sobre esse tema, né, que a gente conversou, esquerda e direita, tem o livro do Norberto Bobbio, que eu gosto do livro, é chamar esquerda e direita, razões e significados de uma distinção política, o Bobbio, ele é um pouco mais a esquerda, mas assim, é o tipo de esquerda que os esquerdistas mais radicais dizem que é liberal e os liberais dizem que é socialista e tal, enfim, fica rotulando, mas o livro dele é bom, e digo também o do Hoffer, que você falou, que é o esquerda e direita, que é um escuzinho assim pequeno, que também é interessante, e assim, para quem quer, esse aqui que é coletivismo de direita, só para mostrar que coletivismo de direita a outra ameaça à liberdade, que também, que aí mostra, né, também o risco desse populismo de direita, como eu mostrei um que é crítico à direita, eu vou falar um que é crítico à esquerda, que é o do, do, do pensadores da nova esquerda. Perfeito. Aqui, ó, todos... Scraton, ok, todos os fraudes e militantes. É, exatamente, pensadores da nova esquerda, isso também é bem bacana. É isso. Excelente, foi um excelente papo, muito obrigado, aprendi bastante. Para fechar todos os cantos do Brasil, a Alana, que o Fux falou que deu a indicação da Catarina, ela é do Acre, então nós estamos representando os quatro cantos do Brasil nesse episódio aqui. Valeu, Alana. E, Catarina, muito obrigado. Valeu, forte abraço, foi um prazer te conhecer. Catarina, muito obrigado, adorei o papo também e até a próxima. Até a próxima, Cris, valeu. Tchau. Tchau.